Aqui ficou o nosso sabão líquido. Deixa eu ver se consigo mostrar a cor dele para vocês. Olá pessoal, hoje estou trazendo um sabão líquido maravilhoso aqui para vocês, que você não precisa utilizar aquele detergente azul. Então eu sei que muitas cidades não tem esse detergente azul, então eu faço porque eu gosto de utilizar o detergente azul e porque tem aqui na minha cidade de Curitiba. Então caso você não tenha na sua cidade o detergente azul, você pode utilizar esse detergente aqui transparente, detergente cristal. Para dar cor, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar uma pedrinha de anil juntamente com o detergente ou a gente utiliza um produto que tenha coloração azul. Vocês podem usar desinfetante, não tem problema. Eu estou utilizando esse Ajax aqui, que ele tem um corante muito bom azul, então eu acho que vai ficar bem legal o nosso sabão líquido, ok? Isso sem falar que a gente está colocando um produto também que vai potencializar aí o nosso sabão líquido, vai deixar maravilhoso, acabando de vez aí com todas as sujeiras e de quebra ainda, eliminando os germes e bactéria que tiver em nossas roupas, ok? Como espessante eu vou utilizar nossa amida concentrada, que é essa daqui, então se você não teve oportunidade de ver como que faz a amida concentrada, que eu fiz aqui no canal. Então caso você queira ver como faz ela, acessa aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, vai estar escrito lá amida concentrada, clica no link do lado e você vai fazer esse produto aqui maravilhoso. Ele é um espessante que você pode utilizar aí nos detergentes e no seu sabão líquido, não necessitando assim você utilizar bicarbonato ou sal de cozinha, ok? Então além dos dois detergentes do Ajax, a gente vai utilizar ainda um litro de água, ok? A quantidade de Ajax aí eu vou deixar por conta de vocês, até vocês chegarem na coloração que vocês desejam, eu vou colocar em torno de 50 ml do Ajax para dar a cor que eu quero, ok? Pessoal, então vamos começar aqui com a nossa receitinha, então vocês vão ver que é bem simples, bem fácil de fazer esse sabão líquido. Então aqui eu tenho um litro de água, uma água em temperatura ambiente, então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os dois detergentes aqui dentro, a gente vai fazer uma quantidade aí para dois litros de um maravilhoso sabão líquido, ok? Deixa eu colocar o detergente aqui primeiro. Pessoal, eu esqueci de pedir para vocês aí, quem não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, que se inscreva, toda semana eu estou colocando vídeos bem legais aqui no canal, para vocês fazerem aí no seu dia a dia. Caso você tenha Instagram, peço para você me seguir nesse daqui, arroba pauladrianolima5, durante a semana, lá no meu Instagram, eu vou estar dando umas dicas bem legais para vocês e colocando alguns vídeos também. Então se você tem Instagram, me segue nesse daqui, arroba pauladrianolima5, ok? Vamos colocar aqui o detergente. Pessoal, o legal desse sabão líquido é que você pode utilizar em qualquer tipo de roupa, pode utilizar na roupa branca, na roupa preta, na vermelha, qualquer cor, não vai manchar, pelo contrário, vai tirar todas as sujeiras mais difíceis que tiver na sua roupa, ok? Então aqui já tem o detergente, tem a água, vamos misturar agora um pouco. Então agora a gente já pode colocar a nossa amida concentrada, ok? Vamos colocar aqui, vocês vão ver que ele é um espessante muito bom, a gente coloca um pouco e já vai virar o nosso sabão líquido. Aí o pessoal já engrossou, vocês já podem ver, vamos colocar mais um pouquinho. Pessoal, é bom não utilizar muita amida aí, utilize com passimônia, porque se você utilizar demais, pode ser que desande o seu sabão líquido, ok? Vai colocando aos poucos assim e vai misturando. Então aqui pessoal, acho que já está uma viscosidade boa para o meu sabão líquido. Então agora a gente só coloca o Ajax aí para potencializar o nosso sabão líquido e deixar aquela cor azul. Então como eu disse para vocês, vou colocar 50 ml, mas caso vocês queiram, vocês podem colocar ao olho aí, quanto você desejar. Vou colocar aqui. Então tá aí pessoal, acabou o problema de vocês com o detergente azul. Pessoal, então eu já agitei bem o nosso sabão líquido, ele está bem concentrado, devido à utilização da nossa amida concentrada, ok? Então eu só peço para vocês utilizarem com passimônia essa amida caseira, devido aí ele ser um produto concentrado. Se você colocar demais, pode ser que desande o seu sabão líquido, ok? Então olha só que bonito. Então acabou o problema aí de você não ter o detergente azul, também para utilizar para fazer o sabão líquido, ok? Olha só, ficou bem grosso, devido aí a ação do nosso espessante, a nossa amida concentrada. Olha isso aqui bonito. Aqui ficou o nosso sabão líquido. Deixa eu ver se consigo mostrar a cor dele para vocês. Acho que por ele ter muita espuma, acho que vai ser meio ruim de vocês verem. Mas ele ficou bem azul, vocês podem ver na parte de baixo aqui. Olha só que bonito, vai dar para ver bem. Ficou bem azul, vocês podem ver que também ficou bem concentrado. Então ficou muito bom o nosso sabão líquido caseiro, ok? Olha só, mais uma vez. Pessoal, então é isso. Eu peço para vocês aí, quem ainda não viu a receita da nossa amida concentrada, veja aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, tem um link escrito amida concentrada. Tem um link do lado, clica nesse link e aprenda a fazer esse produto maravilhoso também na casa de vocês, ok? Pessoal, eu estou só finalizando o nosso vídeo. Eu peço para quem ainda não é inscrito no canal, Paulo Adriano Lima, se inscreva. Toda semana eu estou colocando excelentes vídeos aqui no canal. Vídeos bem fáceis que você consegue fazer na sua casa, ok? Três. Caso você tenha aí Instagram, peço para você me seguir nesse que está aqui em cima, arroba pauladrianolima5. Durante a semana eu vou estar colocando alguns vídeos para vocês lá também e dando umas dicas aí bem legal para você utilizar no seu dia a dia, ok? Então, se você tem Instagram, me segue nesse daqui, arroba pauladrianolima5. E compartilhe também nossos vídeos aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também via WhatsApp, ok? Então, obrigado pessoal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho